Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou Atila, biólogo, pesquisador e ovo ou galinha, os dois ficam melhor com bacon. Hoje vamos responder, bom você já sabe, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pode parecer difícil de responder, afinal que galinha pôs o primeiro ovo e de que ovo que ela veio? Mas tudo muda quando levamos em conta os ensinamentos do bom velhinho Charles Darwin. Pra começar, nós sabemos de onde veio a primeira galinha. A galinha doméstica da espécie Galos-galos é uma subespécie do Galo de Banquiva asiático, que foi domesticado na região da Índia, China e Paquistão por volta de 10 mil anos atrás. E acredite ou não, essa domesticação parece ter começado pra briga de galo. Ninguém estava interessado em coxinha na época. Na verdade, a galinha vem do cruzamento do Galo de Banquiva com o Bengal, uma outra espécie de galinha selvagem que deu a cor amarelada das patas. E só depois perceberam que a carne dela e os ovos podiam servir pra alguma coisa. Ou seja, a galinha veio de um ovo desse de Bengal e de uma galinha de Banquiva, cruzados pra briga que acabaram rendendo uma boa canja. O ovo veio primeiro e a galinha veio depois. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e até a próxima quinta. E, tava esquecendo do ovo. Afinal, o ovo veio primeiro, mas alguém teve que colocar ele. A não ser que fosse um ovo pokémon daqueles que nunca viram sendo colocado. Pra isso, precisamos do conceito de ancestralidade comum, que é bem simples. Ele consiste em assumir que, ao invés das formas de vida que habitam o planeta terem sido todas criadas ao mesmo tempo, elas são todas descendentes de um ancestral comum. E isso faz todo o sentido biológico. Nós, por exemplo, fazemos parte de um grande grupo de animais que tem ossos internos e tubo nervoso nas costas, os vertebrados. Temos, inclusive, fendas branquiais, como o dos peixes ósseos, que se fecham quando ainda estamos na barriga da mãe, ou dentro do ovo, no caso da galinha. Dentro dos vertebrados, desde os peixes, já punham os ovos, mas sem casca. Ou seja, o nosso ancestral em comum com as aves, também punha ovos. Já que é mais fácil assumir que todos os vertebrados faziam isso, e nós, os mamíferos, paramos, do que assumir o contrário, que todos os animais inventaram os ovos. Mas, no caso dos peixes, seus ovos não têm casca, porque o embrião que está dentro deles, precisa trocar oxigênio com a água para crescer. E mesmo os peixes que passaram a viver em terra, vulgo anfíbios, como salamandras e sapos, continuam com essa casca mole para a respiração. Por isso, os anfíbios ainda precisam de água, ou ambientes extremamente úmidos para poder se reproduzir. Quem resolveu esse problema foram os répteis, que passaram a produzir uma casca dura de cálcio por fora, da camada mais externa de tecido do embrião, chamada de coreolantoide. Que é aquela pelinha branca, que fica grudada no ovo cozido, quando descascamos ele. Essa camada, além de ser chata para tirar do ovo cozido, forma a casca protetora, e ainda deixa passar oxigênio para dentro do ovo, e gás carbônico para fora. E todos os grupos de vertebrados, que evoluíram a partir dos répteis, herdaram esse ovo com casca. A mesma casca que o togepi, só abre mão quando vira togetique. Isso inclui nós, mamíferos. Sim, a equidna e o ornitorrinco, que são mamíferos, ainda não tem placenta, e se reproduzem colocando ovos. E colocar ovos também incluiu os dinossauros, que sabemos que faziam isso por causa de vários ninhos fossilizados, e embriões bem formadinhos. E incluiu as aves, que evoluíram dos dinossauros, e herdaram o ovo, que veio bem antes da galinha. Aliás, as aves herdaram muito mais do que o ovo, como já descrevemos no Nerdologia sobre Jurassic Park. Por isso mesmo, se tivesse alguma chance de recuperar o DNA incompleto dos dinos em âmbar, ele deveria ser complementado com o DNA de aves, e não de anfíbios. Pena que recuperar esse DNA não é possível, como já explicamos. Mas não fique chateado, graças à evolução ainda tem esperança. Como as aves são descendentes dos dinossauros, isso quer dizer que ainda tem DNA de dinos, dentro delas. Inclusive o DNA para fazer dentes, que as aves não usam mais. E algumas extintas já tiveram esses dentes. Algumas vezes a evolução entrega o passado no que chamamos de atavismo, quando uma característica ancestral volta a aparecer por causa de alguma mutação, como crianças que nascem com caudas, ou cobras que nascem com patas. E no caso das galinhas, uma mutação chamada talpite, faz um atavismo bem curioso. Os embriões com essa mutação não passam dos 12 dias de vida, mas no processo, ao invés de desenvolverem bicos, voltam a desenvolver bocas e dentes bem parecidos com o de répteis. Uma nova área inteira da biologia consiste em buscar características antigas inativadas no genoma, como desfazer a transformação da mandíbula em bico. Podemos não ter como recuperar o DNA de dinos, mas de repente podemos desprogramar o genoma dos dinos modernos, a ponto de termos os dinos antigos. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, agora sim assine o nosso canal para mais receitas de como fazer dinos, e até a próxima quinta. Mais um agradecimento ao Pirula e ao Guilherme Brito pela ajuda. Esse Nerdologia foi o oferecimento da NerdStore, que agora, além de seus tradicionais games, você também encontra acessórios, como bolsas, lixeiras de carro, necessaire, imãs de decoração, luminárias, itens de cozinha e escritório, tudo com a temática nerd que você está acostumado a ver por aqui. Vá lá na NerdStore agora conhecer esses produtos em Mega Boga! Por favor, críticas, comentários, sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Legenda por Sônia Ruberti